Meu nome é Daniel, sou natural da cidade de Itaguaí e sou no meu segundo ano de filosofia na casa de formação São Caetano, na cidade de Guarulhos. Ser teatino hoje é sinal de santidade, a exemplo de nosso pai São Caetano, de nossos fundadores e também de nossos santos, beatos e veneráveis, buscando sempre o reino de Deus e sua justiça, sendo sinal nesse mundo de hoje em que vivemos.